. . . Fala pessoal aqui é Joana Ares. Se bem vindo para mais um vídeo. E hoje eu vou te explicar como é que vai ser o tutorial do Terraria. Para ele meio que a opção. então eu vou explicar agora então gente eu vou explicar que muita gente no primeiro vídeo comentaram pra mim fazer o tutorial né agora vamos lá então vamos dar play eu vou criar outro skin vai ser assim mesmo para vocês aprenderem um pouquinho e o nome vai ser teste só isso e é esse pronto teste 1 pronto agora primeiro eu vou entrar no mesmo mapa para não demorar tanto tá pessoal então já deixe seu like se inscreve no canal e ative o sininho de notificação e eu tô falando muito para ganhar muitos inscritos e muita não é muita fama que eu preciso ajudar muito a minha mãe é só a primeira coisa ó para quem não sabe como fazer isso ó para mudar de seta ó vai aparecer a fotinho do controle aqui na edição aí você vai apertar essa setinha aqui ó essa daqui essa daqui ela apertando essa é qual é a bolinha ou mais que você quer se tirou essa esse carinha quando você ganha ele te ajuda uma coisa aí ó quando você aperta B em inglês aqui não sei nada tá bom aí tipo assim faz de conta eu vou aqui ó destruir isso daqui ó vou destruir isso daqui eu vou vou pegar madeira aqui pra vocês verem o que que esse carinha ajuda a vocês esse carinha ajuda a você vai te ajudar a você vai te ajudar tipo você vamos dizer assim ele constrói as coisas você quando você não tem bancada vamos dizer assim e aí você vai aqui ó com 45 de madeira eita tá matando ele e aí 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 eu vou voltar o carinha lá ah não é e aí e aí o pessoal eu tô demorando né demora muito Rosinha não vai vir não. Então, não vai vir não, dá bem. Então, você vai aqui no carinha, só se demora, né, pessoal, pra poder... pra poder falar como o carinha acontece. A mira aqui no carinha é de boa. É pra essa linha de traste aqui, pra aqui. Aí você aperta, vamos dizer aqui. Vamos dizer, peraí, eu acho que é aqui, peraí. Help, não, tô lá. Vamos ver, não foi isso. Vamos dizer aqui. É, aqui não tem como fazer, porque ele tá falando pra você ajudar, ele help, me ajuda. Mas só que eu não consigo ler aqui pra você, aí, o que que eu posso fazer pra você melhorar? Que eu... Fiquei que é de ajuda. Eu vou traduzir essa palavra lá no Google Tradutor, ela vai aparecer o que te significa aqui na imagem da câmera. Então, aí, ó, ele faz isso, entendeu? Então, pessoal, é... o vídeo vai ficando por aqui. Vai ficando por aqui não, não acabou ainda. Mas eu não vou colocar o Google Tradutor, tipo, que tá escrito, sabe? Porque vai dar muito trabalho, mano, eu já falei no vídeo. Você entendeu? Falou. Tchau. a mínima educação, mas eu vi primeiro esse vídeo aqui, depois você vê o outro. Então, essa aí, esse daqui, você tem que matar ele. Então, ele vai mexer o saco com a parede, peraí. Pronto, aqui, eu já falei, ah, parei aqui. Então, sabe essas moedas aqui? Agora, aqui, ó, daqui, tem um carinha que você desbloqueia quando você tá com nível bom, sabe? Quando desbloqueia, vamos dizer, coisas de minério, essas coisas, coisas de matar vilões, tipo, tem um olho que tem uma boca, tem uma boca, vai aparecer a foto do olho do... do terraria, pra você ver. Bem na tela, bem na tela, agora, é esse olho que eu já matei, é desbloqueia um carinha que... que ele vende algumas coisas pra você, de amadura, função, essas coisas que não tem como achar, mas algumas tem como achar, sabe? E esse dinheiro aí, ó, esse órgão do slime, aí você ganha, aí você ganha não, você compra e um carinha, entendeu? Você compra e... você compra essas coisas, aí, outra coisa, então, outra dica, você... não tem que ser um negócio azul aqui, que eu já falei em inglês também, se você não viu, olha, cola lá, pode você ver, então, tem esse negócio azul aqui, vamos dizer, só, precisa jogar bem mais, você pode matar o verde ou azul, tem um negócio verde, que é uma bolinha verde, que dá a mesma coisa que eu vou falar agora, e o legacinho do outro, que dá a mesma coisa que eu vou falar agora, então, esse legacinho azul e verde, consegue fazer tocha, tipo, tocha, luz, vela, não sei, aí, consegue, vamos dizer, oito, oito, ou dois, assim, consegue 24, entendeu? então, isso daí, aí, tipo assim, aí, você faz a bancada aqui, ó, você pode criar, vamos dizer, a bancada, permite você fazer porta, e amadura, e espada, e martelo, um martelo, eu tenho que ensinar uma coisa, tá vendo isso daqui, ó, ó, vou colocar a luz, pra ver, ó, tá vendo isso daqui, ó, esse bloco, ó, parado aqui, veja como é que o martelo faz, ele, deixar mais inclinado, vamos deixar, sabe, tem subida, de carro, de rua, assim, deixar meio, vamos dizer assim, inclinado, então, vai deixar meio assim, tá vendo, aí, ó, algo mais que ficou, aqui, entendeu, ficou inclinado, aí, assim, o martelo te ajuda, ele te ajuda, faz isso daqui, como eu vi, naquela, ajuda a fazer isso, pra construir o telhado, ou da sua casa, ou pra você conseguir, abrir uma porta, e como abrir uma porta, com isso, tá no, vamos dizer assim, no sobremundo, que é lá embaixo, lá, lá embaixo, aqui embaixo, e, aqui no lugar, tem um baú, prendido, e, vem a, uma espada, do que quer, vai aparecer, na tela, se você quiser, saber de tudo, de serraria, você pode saber, e, e, pra quem não sabe, a primeira coisa, é, e aonde fica, mais o, aonde fica, pra você treinar, né, que você não quer, seguir, minhas regras, porque, eu não sei ensinar, tudo, completamente, eu só sei, o que eu sei, o que eu aprendi, foi mal, viu gente, porque, minha garganta, tá doendo, então, tô meio gripado, o que eu aprendi, peraí, acabou a gravação, peraí, eu fiz o que eu aprendi, então, aqui, quem, eu não aprendi, tudo o que eu aprendi, você pode, apertar aqui, ó, no tutorial, tá, um tutorial, você aperta, e vai, falar tudo o que você tem que fazer, aqui, no, sem nem falar, tá, esse daqui, ó, a cor, do jogo, você pode escolher, ó, for, sur, o, lá, não sei nem falar, gente, aí, você pode escolher, eu não sei o que que fazer, som de jogo, não, esse daqui, ó, som de jogo, esse é som normal, que é, som normal mesmo, de animal, essas coisas, e esse daqui é a música, então, é, pra quem assistiu, essa, essa, tutorial aqui, é, vamos dizer assim, na série, que eu tô fazendo, é, eu vou tirar agora, a música, porque vai atrapalhar, o áudio, que atrapalhou um pouquinho, no primeiro vídeo, que não assistiu, vou falar, segundo, a terceira, décima, a oitava vez, pra você assistir, que tá lá no canal, tá lá no canal, meu, e tá no link, na descrição, ou você pode, lá na aba de vídeos, procurar, obergomes, que vai aparecer, primeiro, o meu canal, vai ser aperta, e você vai ver, o primeiro vídeo, que vai ser, jogando, terraria, é, jogando terraria, é só isso mesmo, episódio, um, ela vai estar escrito, isso aí, você aperta lá, e assistir tudo, é meia hora, não é tão, não é tão, longo, né, mas, uma série, sei lá, no YouTube, de terraria, mais ou menos, uma hora, porque uma live, nossa, muita coisa, se eu fazer uma hora, de vídeo, velho, eu vou, sair, daqui, esgotado, do meu dedo, eu tenho que editar, ainda, eu fiquei, eu tive a coragem, de postar hoje, eu postar esse daqui, mais hoje, porque vocês estão pedindo, ó, como eu sou bom, mano, então, aí, eu vou fazer o, a parte 2, de tutorial, aí, eu te ensino, tá, pessoal, é, o vídeo já acabou por aqui, espero que você tenha gostado, e, tchau, falou, e fui, e, a última coisa, se inscreve no canal, do Pedro Moura, que vai estar no link, na descrição, o YouTube, bugou, e eu não tô conseguindo, colocar os, links, do, o link, do, dos meus, dois amigos, meus, colegas, que é, Rafit, ABR Games, e o, Metron, Y1T, eu não tô conseguindo, colocar nenhum dos dois, link, pra mim, pra mim, divulgar o canal dele, só, escrevo lá, o nome, aí, você procura lá, na aba, de vídeo, e, procura, e, você vai achar, primeiro, então, falou, tchau, fui, e, fui.